Música Tentando encontrar Em meus próprios passos Caminho pro lar Preciso ser forte Pois muito aqui é enfrentar Buscar de joelhos Poder para andar São tantos pesares E o mal a rodear Que nada no mundo desvia O meu olhar Meus lábios são teus São tuas as minhas mãos Meus pés onde queiras Aí estarão E que ao meu redor Conheçam Deus A quem sirva E saibam que vivo Meus dias inteiros Pra ti Meus sonhos Te entreguei Meus bens Meu futuro Pra estar onde pedes Pra ter o que deres Pra ser o que queres Por seres meu Deus Meus lábios são teus São tuas as minhas mãos Meus pés Meus pés onde queiras Meus pés onde queiras Ali estarão E que ao meu redor Conheçam Deus Conheçam Deus A quem sirvo E saibam Que vivo Meus dias Meus dias inteiros E saibam Meus dias inteiros Que vivo Meus dias inteiros Pra ti Legenda por Fábio